O Estado desempregado Não me valia pro reto A vida doente O Estado de casa do Brasil O político é um caminho de gente E eu vou cruzar o meu ponto de trás fora É essa cota miserável da pareja Se o país não for pra cada um Vai ser certo, não vai ser que a lei Não vai não, não vai não, não vai não Não vai não, não vai não Não vai não, não vai não Está na difícil, então eu vou virar o meu filho É uma garraça Vem ver, começa a morrer rapidinho Vem, 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 vem Vai, vem, vem, vem Já começa, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem E eu vou cruzar o meu caridade Vem, 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 vem Já começa, vem, vem, vem É uma garraça E nada tem gente só pedido